Já parou para pensar que é cada vez mais raro parar para pensar? Para trazer os fatos e pensar junto, a gente não para. Sim, importa saber primeiro, mas somente o que importa. É preciso saber distinguir o que é informação, que é só distração. Separar o que é fato do que é opinião. O mesmo fato pode ter muitas versões. E se algumas narrativas confundem, a gente esclarece com a verdade. O lado do jornalismo é um só. A informação entregue com agilidade, com equilíbrio, com relevância. Pense nisso. Pense bem. Pense CNN. Conheça a Oceano B2B e não perca tempo cotando com vários fornecedores. Com poucos cliques, você encontra materiais de escritório e papelaria, de higiene e limpeza, mais de 20 mil itens para o seu negócio. Acesse oceanob2b.com e simplifique suas compras. Daqui a pouco, no The Golf Brasil. Estou em Trancoso, na Bahia, um dos campos mais lindos do Brasil e do mundo. Hoje eu vou conversar com o grande empresário, o Reynald Giger. Então, toda a minha vida tem sido uma aventura. Sim, é verdade. O teatro é uma aventura, o Golf é uma aventura. Trancoso é uma aventura. The Golf Brasil. Daqui a pouco. The Golf Brasil. Apoio. Família de cartões C6 Bank. Um deles é da sua vida. Peça o seu. Portugal tem lugares mágicos e alguns deles praticamente inexplorados. O nosso destino é um paraíso no meio do oceano atlântico. As furnas e estas caldeiras existem aqui há centenas de anos, desde a formação das ilhas, etc. Este calor geotérmico é aproveitado pela população para cozinhar mais diversas quesitas. Séries Originais Descobrindo Portugal. Amanhã, 10h45 da noite. Estamos de volta com o Grande Debate. Anamélia, a prisão do Mauro Cid seria uma confirmação da veracidade do conteúdo na sua avaliação? A prisão agora do Mauro Cid é resultado do vazamento do que ele disse sobre a coação. E ele violou aquilo que o Renato no começo lembrou, porque quando você faz uma delação, você tem que seguir cláusulas que estão escritas, como determina o instituto da delação premiada. Então, ele violou ao fazer uma declaração que foi publicizada. Agora, não tem como dizer, mas foi privado. No privado, não. Não tem nada no privado no Brasil hoje. O Brasil hoje está sempre aberto para tudo, depois das redes sociais e da tecnologia. Então, e agora mais ainda virá com a inteligência artificial. Então, não foi o caso dele, ele falou, é a voz dele. Então, isso aí, a questão é de uma declaração que ele dá, sabendo das consequências, seguramente. E, de novo, aquilo, a pergunta inicial. Qual foi a intenção dele? Nós não sabemos. A intenção dele foi melar a operação, melar a investigação, para desacreditar o poder judiciário e deixar como a suspeita de inocência ao ex-presidente Jair Bolsonaro? Ou foi exatamente criar essa manobra para isso? Ou foi ingenuidade para, tão somente, agradar o ex-presidente e dizer, olha, presidente Bolsonaro, eu não sou traidor. Eu não sou traidor, eu sou seu fiel seguidor, seu aliado, seu amigo. Então, é que nós não sabemos, de fato, qual dessas razões levaram o Mauro Cid a fazer. E ele voltou para a prisão exatamente por ter violado essas cláusulas da delação premiada. Que também ficou sob, digamos, debate quando, na Lava Jato, muitos disseram a mesma coisa. E que contaminou a operação. Não, agora estão até acertando da não devolver o dinheiro que tinham se comprometido a pagar. Então, nós estamos criando também, eu creio, lamentavelmente, eu sempre fui defensora das instituições. Nós não podemos criar uma crise institucional. Nós não podemos criar, alimentar um processo. Mas temos que também ter do Poder Judiciário, especialmente da Suprema Corte, que está com uma atuação muito visível e muito vistosa. É uma, digamos, um recatamento. Uma forma mais austera de se comunicar e de se pronunciar. Como eu diria antes, uma certa tentativa que foi de falar nos autos. Os ministros não estão falando nos autos. E é isso que leva também a essa grande especulação e esse grande combate. E essa grande, eu diria, o maior dos males, que é o descrédito no Poder Judiciário. Renato, concorda com a senadora Anamélia? O fato objetivo, investigado pela Polícia Federal, não muda através do depoimento de Mauro Cid. Os fatos foram investigados se constituiu prova material que leva à acusação de Jair Bolsonaro. O Mauro Cid, se o Mauro Cid fosse uma testemunha com valor de prova, eu não tenho dúvida nenhuma que comprometeria, sim, a investigação. Mas não é o caso. Ele deu pistas, ele deu dicas que foram provadas através da investigação da Polícia Federal. E isso não muda se de uma hora para outra, pelo motivo A ou pelo motivo B, ele resolve fazer o desabafo e dizer que se sentiu dirigido aí no seu depoimento. O depoimento hoje, no estágio atual da investigação, com o depoimento do ex-comandante do Exército, corroborando o que foi dito na delação premiada, com os documentos que foram apreendidos, com provas em vídeo, mostrando que a delação efetivamente falou sobre fatos. Isso é muito mais forte do que um eventual desabafo de uma percepção de coação. Senhores, muito obrigado pelo debate de hoje, um ótimo final de semana, o grande debate termina aqui. Lembramos que as opiniões que foram emitidas não refletem necessariamente a posição da CNN. Pense bem, pense CNN. Para você, uma boa noite, um ótimo final de semana. Já parou para pensar que é cada vez mais raro parar para pensar? Para trazer os fatos e pensar junto, a gente não para. Sim, importa saber primeiro, mas somente o que importa. É preciso saber distinguir o que é informação, que é só distração. Separar o que é fato do que é opinião. O mesmo fato pode ter muitas versões. E se algumas narrativas confundem, a gente esclarece com a verdade. O lado do jornalismo é um só. A informação, entregue com agilidade, com equilíbrio, com relevância. Pense nisso. Pense bem. Pense CNN. Está no ar o The Golf Brasil aqui na CNN. E o programa de hoje está incrível. Estou em Trancoso, na Bahia, num dos campos mais lindos do Brasil e do mundo. O Terra Vista Golf Course. O programa de hoje está belíssimo. Hoje vamos conversar com o Reynald Giger, que é dono da marca mundial L'Occitane. Bata um papo também com o presidente do Terra Vista, Roger Brands. Além disso, Dica do Pro, Giro de Notícias com Ricardo Fonseca e o melhor do Golf Internacional. Então sai daí que o The Golf Brasil está no ar agora, aqui na CNN. Eu estou adorando o Golf e o Golf é gostoso demais aqui no Terra Vista. Então, para a nossa audiência, conversar com o proprietário, o idealizador, tocar um projeto como esse, que é o Reynald, né, que tua base está na França, está em Paris. Sim. Eu vou na Suíça. Agora na Suíça. Na Genebra. Na Genebra. Então, se apaixonou pelo Brasil, está aqui conosco, que nos prepara e nos oportuna um campo desse espetacular. Aqui é o paradiso. É o paradiso. É maravilhoso. O programa de hoje é o Reynald Giger, proprietário da L'Occitane e desse paraíso que chama Terra Vista. Fica ligado. Vamos jogar? Sim. Vamos jogar. Esse programa de hoje, na CNN, é um bate-papo com você, com a tua história, história da L'Occitane, história da Terra Vista, a sua história pessoal com o Brasil, com a Bahia e o mundo, né? Quando eu vim aqui, primeiro de tudo, eu me enlouquei com o lugar. É maravilhoso. Quando as pessoas na Europa me perguntam, como você se compara, o que é o Trancoso? Eu digo, é o Saint-Tropez, 1950. 1950? Então, eu quero dizer, é ainda autêntico e tem um charme, que é absolutamente uníquo. E, eu quero dizer, no Brasil, você tem as beijas, as praias. Isso não existe em Europa mais. No Mediterrâneo, há muito pessoas, as beijas. Então, o lugar é fantástico. Agora, também, é verdade, que todos os brasileiros, que vêm para o Brasil, se eles são normales, eles falam em love com esse país. Isso é verdade. E, as pessoas são empreendedores. Eles têm muito calor. muito rápido, eu tenho muitos amigos aqui, então, é um lugar uníquo. A gente já está conversando com o Reynold, a gente vai ficar nesse bate-bola, a gente está todo mundo jogando junto, está todo mundo se divertindo e a gente vai estar conversando também aqui durante esse episódio com o Roger, que é presidente do serviço. Roger, obrigado por nos receber. Obrigado por vir. E está gostoso aqui o jogo, está uma delícia. A gente até trouxe um pouco de sol para vocês. Ah, não falta sol na Bahia, né? Encantadora essa estrutura. O campo é belíssimo, está muito bem cuidado, está muito bem receptivo para quem vem jogar. Como é que é esse desafio de tocar uma operação desse tamanho no litoral sul da Bahia, no Nordeste brasileiro? Bem, antes de tudo, é um desafio maravilhoso, é um lugar maravilhoso, as pessoas aqui na Bahia são acolhedoras, são de um amor enorme, né? Então, poder contar com esse tipo de comunidade, dando apoio para todas as atividades do Terra Terra Vista, já é um prazer enorme, né? É. Você vê nos eventos culturais do teatro um sorriso gigante, já motiva a gente a buscar novos desafios para entregar mais oportunidades para a comunidade, seja na área cultural, esportiva ou no imobiliário. Então, a gente conta com a presença de muitas pessoas que vêm dos outros estados, Minas Gerais agora está muito presente porque é a praia mais próxima e eles vêm aqui e levam todos os prêmios. A turma está jogando bem mesmo. Estou pedindo ajuda dos paulistas, dos cariocas para não deixar os mineiros levar o queijo, né? Dividiu pouco, né? Eu saí de São Paulo, no mesmo momento que acabou de chegar um avião de Minas, lotado de golfistas para tomar esse título, né? Sim. E veio também um avião do Rio de Janeiro, então no mesmo momento que eu pousei tinha avião de Minas, do Rio e São Paulo. Então tem um acesso direto, né? Um voo direto e depois de Porto Seguro para cá é rapidinho, né? Você vem num transfer, você vem muito rápido. Então tem estrutura para ser recebido. E uma família que está em férias, né? A família vem enquanto você está jogando, a esposa e o marido estão jogando, as crianças estão no resort, estão brincando, tendo aí toda a estrutura para receber, né? E tem que lembrar que quando o tempo está muito bonito, a gente compete, né? A praia compete com o golfe. É verdade. Então ela acaba roubando jogadores, né? Então às vezes a gente gosta que chove ou fique nublado. Para poder ter mais jogador. Porque aí o pai de família que chega para a esposa, eu vou jogar, ela não fica tão chateada se ela não jogar. Por isso que a gente está tentando motivar a segunda metade do casal, né? As esposas a virem conhecer. E é muito bonito porque você vê aquela interação, aquela competitividade saudável de um casal, né? Às vezes sai uns arranha... Isso faz parte do nosso esporte, né? Você pode ir com a esposa jogar e depois quem sabe ela pode ganhar de você, né? Tem que estar preparado para... Bom, por falar em jogar, vamos continuar a nossa motocicola, né? Vamos lá. Eu acho que você bateu lá para baixo, hein? Bati longe, mas o seu driver agora... Nossa, ainda... A gente começou a entrevista com o Reynold. O Reynold tinha acabado de fazer um bird. E a gente está aqui começando a conversa, já acabando de um bird. Ele saindo do bird. Ele está vindo do bird. Ele tem que buscar, né? Eu não posso dar moleza para o chefe. Vamos para o jogo, vamos para o jogo. Valeu! Boa bola! Opa! Entrou. Não é sempre. Tudo bom! Aí, pessoal! Dica do Pro está chegando agora com o Luiz Miyamura. Vamos sair daí! Dica do Pro é mais uma semana para melhorar o seu jogo. Luiz Miyamura, mais uma vez bem-vindo. Qual é a dica de hoje? Bom, a dica de hoje é como é que vocês vão melhorar a consistência no jogo de vocês. A consistência, muitos jogadores entendem, na relação do contato da bola. Então, para você jogar golfe bem, é necessário distância. É necessário você conseguir direcionar a bola. E é necessário o contato. Então, essa consistência está muito relacionada com o contato que você vai oferecer do taco com a bola. Então, na dica de hoje, para vocês melhorarem a consistência, é necessário o seguinte. Vocês vão se posicionar na frente da bola. Vão simular a posição de impacto. E é que é importante você até a dois pontos. Então, essa é a minha posição inicial. E os dois pontos são, o primeiro deles, colocar o peso mais na perna esquerda. E o segundo ponto, colocar as mãos mais na frente. Simulando, assim, a posição de impacto. Uma vez que eu entendi essa posição, agora eu vou levantar para trás e vou executar a jogada. Se você me permite. Por favor. Então, estou posicionado. E agora eu vou simular a posição de impacto. Peso mais na perna esquerda, antecipo mais as mãos. Peguei essa sensação, agora eu giro para trás e vou bater. Nossa! Que bolaça! Está lá no green. Bom demais, né? Valeu, miamura. Dica sensacional. Vale o treino. Consistência. É assim que é o caminho para ter um bom contato. Valeu. Semana que vem tem mais. Muito obrigado. Ninguém é número um do mundo por acaso. Ainda mais o americano Scott Sheffer, que embocou essa tacada de longe no buraco 4 para fazer eagle, a caminho de virar o jogo e vencer o The Player Championship, o maior torneio do PGA Tour. Cheffler começou o dia perdendo por 5 tacadas, mas jogou 64, 8 abaixo do par na sua volta final no Stadium Course do TPC Salgras, na Flórida, onde fica a sede do PJ Tour. Esse foi o nono título de Sheffer em 51 torneios jogados desde janeiro de 2022, período em que ele conseguiu ainda 22 colocações entre os três primeiros e ganhou 56 milhões de dólares, mais de 280 milhões de reais. Só nos últimos oito dias, Sheffer ganhou 8,5 milhões de dólares, quase 43 milhões de reais. Mais do que isso, Sheffer tornou-se o primeiro jogador em 50 anos de história do The Players a defender com sucesso seu título, ou seja, vencer por dois anos consecutivos. Sheffer não é o jogador que mais emboca, mas é o que erra menos, e quando erra, raramente foi porque tomou uma decisão errada. Sheffer teve a chance de novo Bird no buraco final. Errou, mas o par foi suficiente para ele ser líder na sede, com 20 tacadas abaixo do par. Três jogadores que ainda estavam no campo tiveram a chance de fazer Bird e forçaram um desempate no buraco final, incluindo o Indyhan Clark, que foi o que deixou a bola mais perto da bandeira no 18. Até agora, Clark não sabe como sua bola não entrou. Junto com o título, ele deixou de ganhar 2,5 milhões de dólares, ou 12 milhões e meio de reais, a diferença do prêmio para o primeiro colocado. Era a deixa para Sheffer, que treinava para um possível desempate, comemorar com seu cad. Hoje é um dia de festa para o golfe brasileiro, e nós viemos acompanhar o lançamento do super tacada Top Tracer, aqui na Federação Paulista de Golfe, que fica ao lado do aeroporto de Congonhas. Essa tecnologia ajuda demais os jogadores de golfe, e também é uma grande oportunidade de entretenimento. E hoje, aconteceu também o torneio feminino e a taça dos presidentes. Hoje a gente fez o lançamento da super tacada Top Tracer aqui na Federação. A primeira leva de pessoas a jogar nesse novo sistema são de mulheres. Então é um orgulho, uma honra muito grande poder fazer parte desse evento que a Federação está aqui patrocinando. Esse é um espaço aberto ao público, e é o que falta no Brasil. É acessibilidade. As pessoas não têm a oportunidade de ter acesso ao golfe. E aqui está aberto ao público para golfeistas e não golfeistas. Estamos entrando em 2024 já com um projeto muito bacana de trazer crianças, e são escolas públicas também que devem vir em sequência. Existe toda uma logística que tem que ser trabalhada junto com os professores das escolas para poder fazer com que esse programa seja sustentável. A gente faz a primeira introdução desse esporte. Tem um jogador aqui que era um filho de um morador, e ele já despontou lá nos Estados Unidos, com bolsa de estudos, pelo golfe. Então ele é da comunidade, é da região? Ele morava aqui no Terra Vista. Ah, no Terra Vista. No Terra Vista, e conseguiu abrir os horizontes para o exterior, via golfe, e o golfe possibilitando ele ir para uma faculdade via bolsa de estudos e esporte. E a gente sabe que ainda é um trabalho bastante grande, mas a gente não vai desistir. Está no caminho. Por falar e não desistir, vamos continuar jogando, né? É, ou vamos para a praia. Não, não vamos jogar. Eu até quero ir para a praia, mas quero continuar jogando aqui. Esse buraco está lindo, eu quero jogar, quero jogar. É, eu acho que aquele barco estava me chamando, viu? Vou dar uma lanchazinha para cima ali espetacular. Vamos lá, vamos bater uma bolinha. Com certeza esse aqui é um dos melhores bares de passagem que tem, que eu já vivi ou que eu já visitei em um campo de golfe. E olha esse paraíso. Olha aqui, um coco geladinho. Ai, obrigado. Obrigado, Thaís. Bom, enquanto a gente toma um coco aqui, vamos por um rápido intervalo. No segundo bloco, a gente está de volta, rapidinho, aqui do Terra Vista. Você sai daí. Saúde. Saúde, hein? Controlando a minha maluquês, misturada com minha lucidez, vou ficar, ficar com certeza, maluco beleza. Eu vou ficar, ficar com certeza, maluco beleza. Suzano, uma startup de 100 anos. Já parou para pensar que é cada vez mais raro parar para pensar? Para trazer os fatos e pensar junto, a gente não para. Sim, importa saber primeiro, mas somente o que importa. É preciso saber distinguir o que é informação, que é só distração. Separar o que é fato do que é opinião. O mesmo fato pode ter muitas versões. E se algumas narrativas confundem, a gente esclarece com a verdade. O lado do jornalismo é um só. A informação, entregue com agilidade, com equilíbrio, com relevância. Pense nisso. Pense bem. Pense CNN. Conheça a família de cartões do C6 Bank. Um deles é o cartão da sua vida. O C6 Carbon é o mais completo. São até 3,5 pontos por dólar e muita exclusividade. Já com o C6 Black, você tem 2 pontos por dólar. É a sua porta de entrada para uma experiência premium. E tem também o C6 Platinum, que te dá benefícios sem anuidade. Pense num cartão perfeito para a sua vida. O C6 Bank tem. Abra sua conta e peça o seu. A energia que vem da água. Do vento. Do sol. Da natureza. Transforma o ser humano através do esporte. E ajuda a transformar o mundo com a Andy. Andy, líder da transição energética no Brasil. Esse é o nosso esporte. Andy, let's act together. Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza Suzano, uma startup de 100 anos Uma expedição no Ártico, terra gelada, icebergs. É você conhecer a Groenlândia pelo mar, pela terra e pelo céu. E depois dessa expedição na Groenlândia, não dava para não ir num lugar que estava no topo da minha lista, que é a Islândia. Aqui, gente, é uma ilha vulcânica. São mais de 200 vulcões ativos. Esse giro pela cultura e pela gastronomia islandesa foi uma das maiores surpresas que eu tive aqui. CNN, viagem e gastronomia comigo, Daniela Filomeno. Amanhã, 10 da noite. Reynolds, L'Occitane é seu principal negócio. Conta um pouco mais, em quantos países, como começou essa marca querida pelos brasileiros, as brasileiras, principalmente, por essa marca que começou o Brasil? L'Occitane é um aventureiro, que é uma fantástica história. Então, toda minha vida foi um aventureiro. Sim, isso é verdade. O theater é um aventureiro, o golfo é um aventureiro. Trancor é um aventureiro, mas L'Occitane, eu comprei um pouco de 30 anos atrás. Foi uma empresa muito pequena, foi bancária, mas estava fazendo produtos baseados por natural ingredientes, natural cosmetics. E, naquela época, os consumidores não se importavam sobre natural ou não, mas eu estava convencido que natural vai ser importante. Porque eu vivi por um ano em Nova Iorque e as pessoas estão muito pollutando, então eu me disse, em 50 anos, o mundo vai ser uma canção de canção. Isso é verdade. Então, há uma demanda para natural produtos, e isso é verdade. Nós vendemos em mais de 90 países. Em 35 países, nós fazemos isso com nossa própria empresa, como todas as grandes empresas, China, Estados Unidos, México, todos os países europeus. Existe o cartão perfeito? Bom, pelo menos o cartão perfeito para a minha vida eu já achei. O C6 Carbon Massacre Black. Ele é o cartão mais completo do C6 Bank, para você que quer mais pontos, mais liberdade e mais exclusividade na sua vida. Olha só, com ele você acumula até 3,5 pontos a cada dólar gasto. Para trocar por cashback, é parte de 1,2%, considerando o dólar a 4,80. E tem acesso a salas VIP e aeroportos do mundo todo. Ah, e além do C6 Carbon, o C6 Bank tem uma família completa de cartões. Tem o C6 Black, que é um cartão Black de entrada, para quem quer começar a conhecer o mundo dos cartões premium. E o C6 Platinum, que tem vários benefícios sem anuidade. C6 Bank. Hoje nós viemos à cidade de Avaré e estamos na represa de Jurumirim. É uma massa de água incrível. São 100 quilômetros de comprimento, 1.800 quilômetros de praias ao redor dessa represa. E a cereja do bolo é o Anexo Golf, que está aqui do meu lado. Um campo maravilhoso de nove buracos. E essa semana teve aqui o aberto, o quarto aberto do Anexo, com muitos jogadores fortes e muita diversão. Acompanhe com a gente. Apesar de ser um campo de apenas nove buracos, muita gente faz questão de participar do aberto do Anexo Golf. Porque é um clube que recebe muito bem e tem paisagens maravilhosas. Este ano, vieram jogadores de 18 clubes paulistas e muita gente forte para competir pelo título principal. Apesar de ser o mais novo dos 50 campos filiados à Federação Paulista de Golfe, o quarto aberto do clube de Avaré reuniu um grupo de respeito. Lá estavam seis dos oito melhores jogadores de São Paulo. Um destaque para Fernando Silva, do Campinas Golf Center, que ficou em segundo em 2022 e foi o campeão de 2023. Outro destaque era Marcos Negrini, do Dama, o número um de São Paulo e número três do Brasil, que venceu o aberto do Anexo em 2022 e ia em busca de seu segundo título. Negrini jogou ao lado de outros três parceiros seus da equipe nove do Dama Golf Clube de São Carlos, que também estão na elite do golfe paulista. Matheus de Paula, número cinco de São Paulo, que vinha de uma vitória no aberto do Terras de São José, no final do ano passado, e uma novidade. A grande atração do aberto do Anexo Golf deste ano foi a reestreia como amador de Eric Machado. Eric foi revelado em projetos sociais do Rio Grande do Sul. Acabou se transformando no número um do Brasil por três anos seguidos até 2018. Em 2019, ele tentou profissionalismo, jogou alguns torneios internacionais, mas daí veio a pandemia e ele não conseguiu mais torneios onde jogar e acabou desistindo do golfe. Ele só voltou agora, com o apoio de um empresário amigo, que está dando todas as condições para ele recuperar o posto de número um do Brasil. Quando o empresário Almir Oliveira convidou Eric para integrar a equipe que ele patrocina, o ex-número um do Brasil estava em situação difícil e não tinha mais nem tacos de golfe. Eric ganhou onde morar, alimentação, todo o material de golfe novo e soube aproveitar a chance. Mesmo sem conhecer o campo, Eric estreou de forma arrasadora em Avaré. Ele fez cinco birds nos primeiros dez buracos de sábado e disparou na liderança. Mesmo devolvendo três tacadas no final, Eric dormiu líder isolado. No domingo, ele foi surpreendido por Léo Yoshikawa, de Bastos, que abriu o dia com um eagle e um bird, virou o jogo e liderava por três tacadas no quinto dos dezoito buracos. Mas um temporal com muitos raios obrigou a interromper o jogo, que não teve mais condições de ser retomado. Com isso, valeram os resultados do dia anterior e Eric foi declarado campeão. Na categoria feminina, o destaque foi Maria Aparecida da Silveira, que vinha de dois títulos seguidos no anexo. Cidinha saiu na frente e, com o cancelamento da rodada final, comemorou o tricampeonato da competição. Rogério, o desafio hoje aqui do Tarra Vista? O desafio é continuar melhorando o espaço. A gente não pode se acomodar. O campo, para atrair os jogadores e manter os jogadores já cativos, ele tem que sempre trazer algo a mais. A gente entende que o jogador de golfe é exigente, ele quer poder ter um campo maravilhoso, mas também, quando ele termina o jogo, ele quer poder comer uma boa comida. A gente, então, tem feito investimentos muito importantes para poder abraçar essa exigência que o viajante, o jogador, porque aqui é resort, então é um jogador que viaja. E é um ambiente receptivo, né? O clima é bom, você tem o aeroporto próximo, mas é trazer mais jogadores, mais famílias para estar aqui, presente. Quanto mais pessoas vierem, mais interessante fica, porque o jogador gosta de estar entre outros jogadores. Jogar sozinho é sempre um desafio. A gente acha que a nossa posição, o nosso protagonismo é buscar fazer com que, cada dia, o ambiente seja mais diferenciado. Ah, na verdade, você vai jogar golfe num lugar desse, belo como esse, é legal estar com mais gente comemorando. Quando passa um buraco 14 desse, dá aquela vibrada, né? A gente tem um jogador que a gente faz um mimo para ele, que a gente tem um cooler, porque ele sempre tem uma garrafa de champanhe. Olha, que bacana. Que ele abre com os outros jogadores aqui nesse buraco. Ah, sensacional. E ele faz selfies. Sensacional, sensacional. E esses selfies circulam pelo Brasil todo. Então, graças à ação dele, eu acho que tem vários lugares no mundo que já devem ter visto... Esse buraco aqui maravilhoso. Obrigado. Que campo espetacular. Fica o convite para quem está assistindo, porque tem que vir. Quem quer conhecer o sul da Bahia, aqui é uma oportunidade maravilhosa. Quem joga golfe tem a obrigação de conhecer esse campo e passar por aquele cartão postal ali do buraco 14. Sofrer um pouquinho. Sofrer um pouquinho, até mesmo as pedras, mas obrigado pelo convite, pelo papo, por receber a gente tão bem. O campo está maravilhoso, o Terra Vista é sensacional. Estamos felizes, viu? Obrigado por trazer toda a tua equipe aí. Espero poder vê-los em breve. E vamos jogar mais vezes, porque o campo está espetacular. Fantástico. Obrigado, pessoal. Até semana que vem, até semana que vem, aqui no The Golf Brasil, na CNN. Valeu! De Golf Brasil. Apoio. Família de Cartões C6 Bank. Um deles é da sua vida. Peça o seu. Já parou para pensar que é cada vez mais raro parar para pensar? Para trazer os fatos e pensar junto, a gente não para. Sim, importa saber primeiro, mas somente o que importa. É preciso saber distinguir o que é informação, que é só distração. Separar o que é fato do que é opinião. O mesmo fato pode ter muitas versões. E se algumas narrativas confundem, a gente esclarece com a verdade. O lado do jornalismo é um só. A informação entregue com agilidade, com equilíbrio, com relevância. Pense nisso. Pense bem. Pense CNN. Boa noite. O CNN Prime Time desta sexta-feira, 22 de março, destaca o retorno à prisão do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. O tenente-coronel Mauro Cid foi preso depois de ir ao Supremo Tribunal Federal explicar áudios vazados nos quais ele afirma ter sido pressionado pela Polícia Federal para fazer a delação premiada sobre a trama golpista. A prisão foi determinada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, que também foi alvo de críticas de Mauro Cid nessas gravações. Para o Supremo, Cid descumpriu medidas cautelares obtidas depois da delação. Falamos sobre o impacto político desse vazamento. E ainda, a princesa Kate Middleton reaparece e revela ter um câncer. Foram semanas de mistério. Ela disse que precisava desse tempo para, entre outros motivos, assegurar aos três filhos que vai ficar bem. Ela já está fazendo quimioterapia preventiva. Homens armados invadem uma casa de shows em Moscou e matam pelo menos 40 pessoas. O terror prosseguiu com bombas e um incêndio no local. O grupo terrorista Estado Islâmico assumiu a autoria desse atentado. Aqui no Brasil, os temporais previstos pela meteorologia atingiram nesta sexta, em especial, a região serrana do Rio. Três minutos.